Agora já está desse lado, acho muito bem. Antes de mais, quero pedir desculpa por atraso de praticamente 20 minutos, mas você está com o Think Tank desta semana. O Think Tank, como sabe, é um programa criado aqui no âmbito do canal Acordo do Dinheiro, onde você tem uma análise da situação política e económica do país todas as semanas. Como o Jardim parou também, esta semana temos uma alteração do cenário. E o cenário que aqui está, o Dator de Belém, simboliza aquilo que é o destino de Portugal, como país de economia portuguesa. Que é, como não há mercado suficiente a nível interno, são 10 milhões de pessoas, nós temos que buscar o mercado lá fora. Ora, foi exatamente aquilo que começámos a fazer no século XV e é exatamente aquilo que temos que replicar hoje em dia. Também há aqui uma piada pelo meio, que é, como você sabe, estamos numa altura de woke-ism, não é? Andar a questionar tudo aquilo que são os símbolos com que nós vivemos na nossa história. Ora bem, este símbolo é para manter. Portanto, é um statement aqui do Think Tank. Antes de sairmos à análise desta semana, eu já lhe vou explicar quais são os assuntos relevantes. Quero lembrar que este canal tem uma parceria com o Prozis e que este programa ainda ajuda a produção do grupo Sendis Alidata. E agora sim, o que é que vamos tratar esta semana? Olha, a situação política, naturalmente, mas o destaque para duas entrevistas. A de ontem, do Dr. António Costa, à RTP, e também a entrevista de Manoel Alegre esta semana ao Diário de Notícias. Se você viu a entrevista do Primeiro-Ministro, terá reparado que estava perante um homem diferente. Nada de arrogância, muito cordialismo, digamos assim, e uma manifesta de vontade de falar com toda a gente, inclusive com a direita, que era a coisa que nós não ouvimos ao Dr. António Costa durante os últimos seis anos. E eu vou começar pelo Joaquim Aguiar, perguntar. Joaquim Aguiar, está convencido com este homem novo ou por este homem novo? Não, o António Costa que apareceu ontem na entrevista, é o derrotado do António Costa de 2015, isto é, em 2015 abriu os braços aos irmãos de esquerda que estavam para lá do muro, tirou o muro e seis anos depois, o que é que nos aparece? Um desiludido, se não mesmo um enganado, que não chorou, mas lamentou-se da má sorte que tinha tido. Mas acha que é mesmo desiludido ou enganado? Ou é apenas uma pessoa que dá um pinote, faz um mortal encarpado e cai de pé? Camilo, quando chega ao fim das ilusões, há uma categoria nova que se chamam as ilusões do fim. Ou seja, em 2015, António Costa inaugurou o percurso das ilusões do fim. E agora chegou ao fim, isto é, com a esquerda que inclui um partido socialista, democrata, pluralista, europeu. Com partidos que continuam a ter a concepção vanguardista, que recusa o pluralismo, porque quem é da vanguarda não pode reconhecer e aceitar os que estão na retaguarda. Pelo contrário, puxa-os, não os empurra, puxa-os para os obrigar a fazer as políticas dos vanguardistas. No caso da política portuguesa, isto traduz-se sempre numa utilização do Estado. Porque, atenção, não há só vanguardistas de esquerda, também há os vanguardistas de direita, os conservadores. De certo modo, Salazar era um vanguardista conservador. Como conservador não era progressista, mas era vanguardista no sentido autoritário de impor as suas concepções. Ora, o António Costa, dentro da tradição socialista, tem mais tendência vanguardista do que tendência conciliadora, pluralista, organizador de maiorias. Não, ele o que faz é procura, e ainda ontem o afirmou, procura reforçar o Partido Socialista para que seja a massa de grande dimensão que atrai os outros. No caso dos partidos de esquerda, também se sabe, agora pelas declarações de Jerónimo de Sousa, que só são atraídos pelo PS para controlar o PS. Isto é, para impedir que o PS seja a tal vertente democrática, pluralista, europeia. E, portanto, são o calço na porta. Para não deixar que a porta feche, pois são calços. É isso o projeto do PC. O que é o projeto do Bloco de Esquerda? Capturar uma parte do PS. Sempre foi a tese do chamado PBX, o partido verdadeiramente socialista. Ora, o Bloco de Esquerda é a versão atual do PBX. E, nesse sentido, também não traz nenhuma novidade. Isto significa que aquela entrevista, de facto, remete para a entrevista de Manoel Alegre. Porque o Manoel Alegre é o outro desiludido. Pois. E que vai ao ponto de dizer que é preciso fazer o luto desta morte. Mas, Joaquim, eu queria deixar o Manoel Alegre para a análise seguinte, porque queria perguntar ainda ao Jorge Marrão o que é que ele achou da entrevista de António Costa. Já voltamos a Manoel Alegre. Eu julgo que a entrevista de António Costa é o primeiro movimento do primeiro-ministro a fazer uma aproximação ao centro. E o que Portugal tem que debater neste momento é a penalização ou não eleitoral do PS. Porque nós não podemos ser ingênuos ao ponto de acreditar que António Costa teve seis anos no poder com recusas permanentes de qualquer acordo ao centro e à direita. E, por isso, levou à crítica também permanente dos adversários de Rui Rio no PSD. E agora, por um passe de mágica e, diria, por negação do Partido Comunista em continuar com a geringonça, querer governar o país mais quatro anos. Portanto, a pergunta que os purgueses têm que responder é o que é que pode trazer a Portugal dez anos de António Costa. Ou António Costa faz um número, diria, de circo mágico que lhe permite contradizer-se num período relativamente curto ou então nós estamos na presença de uma, diria, quase que de uma farsa política. Porquê? Porque a farsa política é muito simples. Os desafios que Portugal tinha há seis anos atrás são exatamente iguais aos que tem hoje... Agravados. Agravados. E, portanto, os portugueses têm que estar atentos ao que se está a passar a nível da política. E António Costa está já a fazer esse movimento porque dentro do PS, na minha opinião, está a acontecer dois movimentos contrários. Um em que quer-se, no fundo, tomar o PS pela esquerda e o outro que quer tomar o PS pela direita. E o mais estranho disto tudo é que António Costa está a fazer de charneira do partido charneira. Ou seja, nós temos o PS como um partido de charneira do regime, que pretende ser o partido que umas vezes vai para a esquerda, outras vezes vai para a direita, e o António Costa, neste momento, quer fazer a quadratura do circo. Aliás, ele teve muitos anos na quadratura do circo. Deve ser esse complexo. E, portanto, sabe fazer isso. O país não tolera mais, eu diria, acordos de... Não é de regime. Acordos de estabilidade governativa para agradar ao Presidente da República que se candidatou com esse designio. O país precisa mesmo se tornar reformista. E, portanto, o reformismo tem que ser uma palavra que tem que aparecer nos discursos de quem pode governar o país. E quem pode governar o país, obviamente, é o PS e é o PSD. E, portanto, estes dois partidos não podem agora aparecer a eleitorado com meias palavras sobre o que é que querem reformar. Porque, se o fizerem, na prática, o que estão a aceitar é que o país se radicalize ainda mais. Ou seja, em que os partidos que, no fundo, fazem eco da insatisfação popular cresçam. E, por outro lado, vai criar uma outra tensão dentro dos próprios partidos. E o sistema político. Eu, quando... Eu estive a escrever o... Enfim, não gosto de me citar, mas lembrei-me da destruição do capital político. O que é que destrói a política e o afastamento das pessoas em relação à política é o discurso que não se coaduna com a prática. Nós já vamos à entrevista de Manoel Alegre. Mas eu não posso esquecer de uma entrevista que Manoel Alegre deu em 2012. Eu estava a ouvir o Manoel Alegre... A TVI. A TVI. Que eu acho que as pessoas deviam ouvir. Quando começaram as primeiras medidas de austeridade... Quando começaram a aumentar impostos. Sim. E ele fala no... Diria, na ditadura fiscal. E a pergunta que eu tenho de fazer é... E o que é que trouxe o PS nos últimos seis anos? E, portanto, esta falta de memória na política... Os políticos acham que as pessoas não se lembram disto. Mas há muita gente que se lembra do que é que foi dito. Claro que tudo é conjugado para se concentrar no acontecimento do dia. Mas nós temos que olhar sempre também numa perspectiva a longo prazo. E a prazo, seis anos do governo socialista, com uma geringonça mal amanhada... Que é o termo que eu gostaria de utilizar. Uma geringonça mal amanhada resultou no que nós temos hoje. É, no fundo, uma espécie de umas cambalhotas sucessivas. E, paradoxalmente... António Costa vai dar razão ao Rui Rio. Isto é paradoxal. Vai dar razão ao Rui Rio, porque o Rui Rio aproximou-se várias vezes, quase de forma permanente e obsessiva, da ideia que era preciso uma reforma, que estava preparado para as reformas. E agora, seis anos depois, António Costa descobre que com a esquerda radical e com a esquerda comunista não se consegue fazer as reformas. Mas tu achas que ele só descobriu agora? Não. Como ele estava válido de saber isso e o que queria apenas era aguentar-se para o Rui Rio Rio. O que nós temos que ir mais fundo é qual foi a motivação última do PS para fazer isto. E a motivação última, e que nós temos defendido aqui muito no Sintanque, e principalmente o Joaquim, foi ocultar o que se tinha passado antes de 2011. Ou seja, quis-se criar na sociedade portuguesa a concepção que tudo o mal da sociedade... Era do Passos. Era do Passos. E, portanto, quis-se eliminar isso. E depois a gestão mediática de todos os processos judiciais que estão associados a um regime que faliu porque o Estado se intrometeu de forma abusiva nos negócios privados e promoveu negócios privados ou públicos que deram mau resultado. E, portanto, nós ao termos feito isso, hoje estamos perante uma situação muito estranha. É, não avaliámos bem o passado e Manoel Ege já quer fazer o luto. Mas porquê é que não fizeram o luto do Zé Sócrates? E deviam ter feito o luto do Zé Sócrates. E fazer o luto do Zé Sócrates era aceitar o que a Cavaco Silva tinha proposto ao PS da altura com o Tónios é seguro. Vocês têm que chegar a acordo porque é agora para se fazer reformas. O país perdeu seis anos nisto. Pois perdeu. E, portanto, nós não devemos esquecer disto quanto pôrmos na altura de votar. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Eu ouvi a entrevista do primeiro-ministro do início ao fim e estava a olhar para aquilo a pensar que estávamos perante uma pessoa completamente diferente. Não te faz impressão ou não te faz espécie esta comba cambalhota como de quase do dia para a noite? Há poucas semanas António Costa dizia que dormia com a esquerda e vilipendiava à direita. António Costa é um político muito experiente. Passou pelos diferentes governos socialistas. António Guterres, Zé Sócrates. António Guterres, Zé Sócrates. Trabalhou com Mário Soares. Portanto, é uma pessoa que consegue ter, diria, essa capacidade de ler o contexto e ir-se adaptando. Há uma teoria sobre a estratégia, penso que era de Sun Tzu, que dizia que a melhor estratégia é a da água. É a água que, quando tem um obstáculo, desvia-se e contorna. Portanto, a estratégia de António Guterres não é uma estratégia confrontacional nunca. É uma estratégia que usa a água como elemento de percurso. Ou seja, vai-se desviando dos obstáculos para ir atrás do caminho. É uma estratégia sempre muito hábil, essa estratégia. Só que essa estratégia tem um problema que resulta de nós ainda não decidimos, como sociedade, o que é que realmente queremos mudar. E, portanto, é uma estratégia que, de alguma forma, nos oculta. É como se nós tivéssemos, e nós já falámos nisso, nós temos o iceberg da dívida. Nós temos o iceberg da falta de capital. Temos o iceberg do problema de demografia. Temos o iceberg das pensões. E estamos a desviar dele, julgando que o contornamos. Não, nós vamos andar atrás do iceberg e, portanto, vamos andar. E ele está lá sempre parado, enfim, no mar. E nós não conseguimos movimentar-nos nisso. Joaquim, vamos voltar à entrevista de Manel Alegre. Houve várias coisas que me surpreenderam numa entrevista de Manel Alegre. A primeira foi esta do apressadamente querer fazer o luto dos últimos seis anos. A segunda foi quando ele diz, bom, é preciso falar com todos e é preciso olhar para a direita. Ora, este Manel Alegre eu não o conheço. Porque o Manel Alegre, que sempre conhecia, é uma pessoa encostada à ala esquerda do Partido Socialista que nunca na vida falou em falar com a direita. E aparece a falar ou a promover encontros com a direita agora. Porquê? Dizia-se do Dr. Mário Soares que nunca mentia. Tinha-era verdades sucessivas. Ora, o Manel Alegre pertence a essa cultura política que, em França, do tempo de Mitterrand, também era muito marcante e, aliás, eram amigos. Amigos no sentido de entendidos. Percebiam-se à distância. Aquilo que acontecia com o Dr. Mário Soares era a capacidade para se adaptar às novas circunstâncias parecendo que era o mesmo, mas dizendo coisas diferentes. Está mentindo? Não. Está é com a verdade sucessiva, com a verdade seguinte. Ora, isso é uma das condições de sobrevivência na política. Mas tem uma dificuldade. É que as verdades sucessivas não conduzem necessariamente à verdade final. Isto é, perde-se a noção de projeto. No caso da entrevista de Manel Alegre, é particularmente interessante porque é uma entrevista refletida. Ou seja, não há ali... Nada de improviso. Nada, nem de improviso, nem de emocional. Sim, sim, sim. Não há estados de alma. Estava... Era um poeta congelado. E nesse sentido, estava um pouco como quem fica pasmado com um relâmpago que aparece subitamente num céu azul. Portanto, Manel Alegre ficou surpreendido com o modo como a aliança de frente-esquerda rompeu. Mas o Manel Alegre que aparece a fazer essas declarações, por exemplo, de é preciso olhar para a direita, é o Manel Alegre da resistência contra o totalitarismo em 75 no Partido Socialista. Portanto, ele não é que tenha visto um fantasma, mas viu aquilo que já tinha visto em 1975. E no fundo, concluiu, eles estão os mesmos. Mas eu só queria dizer uma coisa mais importante. Temos que ver a idade que Manel Alegre tinha na altura, em 75, e o que é que tem hoje. Mas eu tenho alguma dificuldade em admitir que... Ou seja, o tempo torna-nos muito mais sábios. Sim, mas não foi o caso. Tornam-nos mais cínicos, mais hipócritas. E, portanto, a questão que eu coloco a mim mesmo é porquê que os dirigentes do Partido Socialista, que trouxeram a democracia liberal para Portugal, afastaram o Partido Comunista da ideia totalitária para Portugal, recuperam, passado destes anos, todos o Partido Comunista. É este julgamento que tem que ser feito. E aí a resposta está num produto do Partido Socialista muito especial, porque é, digamos, temos uma perversão do Partido Socialista, que se chamou António Sócrates, José Sócrates. Ora, porque precisam de esconder isso, não conseguem enfrentar as consequências disso, as consequências desse tempo, desse período. O Partido Comunista não esqueceu. Quando fala do perigo da maioria absoluta do Partido Socialista, ele está a falar desse tempo, da maioria absoluta que foi construída com a colaboração do Presidente Sampaio e a participação ativa do dirigente do PSD, chamado Santana Lopes. Portanto, é por uma série de coincidências que de repente aparece a maioria absoluta do Partido Socialista. E o que é que deu essa maioria absoluta do Partido Socialista? A instrumentalização, a operacionalização do Estado. Ora, quem faz isso em Portugal, às vezes tem sucesso, chamou-se Marquês de Pombal, por exemplo, quem faz isso em Portugal, distorce a articulação que a política tem de fazer entre a economia e a sociedade, porque aquilo que é a responsabilidade da política é articular a economia e a sociedade de modo que o sistema seja sustentável. Mas como o Estado tem uma dimensão fora do comum em termos das sociedades europeias, no caso de Portugal, justamente porque quer a sociedade, quer a economia são demasiado frágeis, é o Estado que, a pretexto de proteger o desenvolvimento económico e a justiça social, captura a sociedade. O Estado tem um poder que é único, que é o poder extrativo, isto é, ele cobra impostos. E este poder que o Estado tem, nenhuma empresa tem, nenhum grupo social tem. Um grupo social pode reivindicar, uma empresa pode ter lucros, mas a capacidade extrativa, de facto, só o Estado tem. Onde é que se pode ilustrar que essa capacidade extrativa distorce a economia e a sociedade? No Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde, que é financiado pelo Estado, não consegue ter eficiência, isto é, não consegue articular a economia com a sociedade, quando tem de gerir os hospitais públicos. Mas, tal como o António Costa, em relação ao Sócrates, tem de esconder essa sua incapacidade. E quando é proposto um modelo, permite fazer a comparação entre o que é uma gestão privada e uma gestão pública, tem que fazer desaparecer a gestão privada. Ora, isto, este papel que o Estado tem, faz parte da identidade do Partido Socialista. O Partido Socialista é o partido do Estado. Ah, e o Partido Comunista? Não, o Partido Comunista é o partido do Estado totalitário, isto é, o Estado que domina tudo e que não autoriza qualquer dissensão. No caso do Partido Socialista, autoriza as reivindicações e a iniciativa privada, mas continua a manter essa ideia de que é o Estado que lhe dá o poder, o poder que se consegue quando se tem a maioria absoluta. O que é que aconteceu com a maioria absoluta de José Sócrates? Nunca percebeu o que é que havia de fazer com ela. E então, fez o quê? Comercializou. Fez negócios e projetos. Mercadejou, como dizia o juiz. Fez PINs, projetos de interesse nacional. E não posso esquecer que quando surgem as primeiras revelações sobre o caso Ricardo Salgado, o doutor Mário Soares, numa entrevista à televisão, diz que o doutor Salgado vai explicar tudo. O que é que o doutor Mário Soares não percebeu? O efeito do Alzheimer, é quando vem o Alzheimer, não é possível explicar porque já não sabe o que é que há de dizer. E nós vamos ficar sem essa explicação. Mas essa explicação não está no Ricardo Salgado, está no José Sócrates. Foi o José Sócrates que criou as circunstâncias que permitiram esse desvio, não só da legalidade, como da sustentabilidade. Nada daquilo era sustentável. Hoje é fácil culpar os banqueiros. Mas, convém não esquecer... O incentivo veio de lá. Quem é que pediu o dinheiro aos banqueiros? Quem estava portado... Mas, ó Joaquim, e acha que é por isso que Manoel Alegre mantém a linha de António Costa nos últimos seis anos? Aconteceu ao Manoel Alegre uma coisa que não podia ter acontecido a mim, porque também me pediram que eu participasse nessa iniciativa publicitária que o Espeço tinha sobre o Banco Privado Português. E que um dia o Manoel Alegre escreveu um texto sobre as pingardas Pudley. Exatamente. Para as pessoas que não conhecem, as Pudley são uma coisa que podem custar hoje mais de 75 ou 100 mil euros. Uma caçadeira apenas. Pois, são os Rolls-Royce das armas de caça. Mas, a verdade é que também me tinham pedido um texto a mim. E eu lembro-me que cheguei a elaborar umas notas sobre isso, sobre o problema do dinheiro, a moeda, e em que dizia que, sendo a moeda uma criação humana, e sendo o homem uma criação divina com defeito, então aquilo que o homem faz transporta esse defeito. Portanto, a moeda tem defeito. Felizmente, acabou a campanha publicitária, ou acabou o Banco Privado Português, e isto nunca foi publicado. Mas podia ter acontecido em mim o mesmo que aconteceu ao Manoel Alegre. Foi atacado, e atacado com violência, por aqueles que estavam a fazer os negócios do spin, porque tinha participado numa campanha publicitária. Ah, você também cá esteve. Isto mostra o que é, digamos, a verticalidade destes operadores políticos. Porque nada melhor do que acusar um para escapar a outro. Fazer esquecer o resto do cenário. Mas, oh Joaquim, o Manoel Alegre, quando dá a entrevista e quando fala em fazer este luto, ele continua a mostrar que o Partido Socialista tem dificuldade em olhar para o mandato do José Sócrates. E para o que o José Sócrates fez. Sim, e o Manoel Alegre nunca se referiu expressivamente a isso, a não ser para pôr debaixo do tapete, para que não se veja. Muito bem. Jorge, vou a ti. Intervista de Manoel Alegre. O que é que queres destacar e o que é que te surpreendeu? A questão da camaradagem que existe dentro do Partido Socialista resulta da clandestinidade que o Partido Socialista teve. Sim, Mário Soares, Manoel Alegre. E, portanto, o Partido Socialista terá sempre dificuldade em discutir os seus temas de família socialista na praça pública como o PSD. Mas eu gostava de voltar um bocadinho atrás para nós percebermos o que é que os atores políticos estão a fazer desde o chumbo do orçamento. o Presidente da República, de certeza que fez demais para o PSD, em algum momento, poder não deixar cair o orçamento. Sim, fez de certeza. Não estamos olhando nenhum. E, quando nós olhamos para a luta interna do PSD, o que é que nós observamos? Observamos que há um candidato que já vem dizer, construiu dois muros, o muro à direita e o muro ao centro-esquerda, e depois temos o outro candidato, líder atual, que está silencioso e que, no momento em que podia ajudar a que o orçamento fosse aprovado, decidiu não o fazer. E, portanto, o que é que criou? Criou uma dinâmica diferente política em Portugal. Ou seja, o Partido Socialista vai ter que dar uma grande cambalhota para voltar a ser poder. Não tem alternativa. E essa cambalhota vai ter que ser expressiva. Não pode ser com este tipo de entrevistas. É óbvio que vão tentar construir um cenário de salvação nacional, de interesse nacional, e, portanto, lá vem outra vez os PINs, os projetos de interesse nacional. O interesse nacional obrigou o Partido Socialista a revelar que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda não são parceiros confiáveis para as mudanças que nós precisamos. Só que, nessa altura, vai ter um pequeno problema, porque o Partido Comunista vai estar na rua. Ou seja, aquilo que queriam que era domesticar a esquerda, o que o PS estava a fazer era domesticar a extrema-esquerda, dando a ideia que a tinha reconvertido. Cometeu um euro, Jorge. Foi ter revertido a privatização dos transportes, mutabilidades dos voos. E isso é que dá força ao PCP. Pronto. E isso tem a ver com uma conversa que hoje tivemos com, passa publicidade com o coronel Souza e Castro, em que ele é muito claro, quando diz que percebe, quando Álvaro Cunhal vai fazer um discurso ao Conselho da Revolução, e todos os conselheiros da Revolução perceberam que ele não queria a democracia liberal. Ele queria... Todos perceberam. Todos perceberam. Todos perceberam que aquela era a ideia do Álvaro Cunhal. E o Partido Comunista foi trazido para cima da mesa da governação, parecendo que tinha mudado e que já não era um Partido Comunista. O Bloco Esquerda não se fala, porque nessa altura não existia. Mas isso não foi culpa do PCP, foi culpa do António Costa. Exatamente, foi essa a responsabilidade. E por isso é que a recusa de Rui Rio e a recusa de Rangel, Rui Rio, num caso em concreto, não aceita que se faça uma negociação orçamental para manter a tal estabilidade governativa, Rangel vem dizer, eu também não aceito ligar ao PS, vai obrigar o PS a definir-se. E é essa, vão lá ver, é essa definição que os portugueses têm que assistir a bem da governabilidade do país. Porque, na prática, é voltarmos um pouco atrás. É dizer assim, afinal, os portugueses deviam ter feito um memorando, não da Troika, mas deviam ter feito um memorando dos partidos, do barco da governação, para perceber que aquele erro que tinham sido cometidos com as maiorias absolutas de Zé Sócrates, nós não poderíamos voltar a cometer. E, portanto, teríamos que fazer um percurso muito diferente. E eu diria que é dentro desta, como é que eu ia te explicar, deste fogo cruzado e de cortinas de fumo que a política está a enganar os portugueses. Portanto, nós temos... Isso é que serve o think tank e os serviços adversários. Não, não, não é questão do... Oh, Camilo, é difícil o think tank, porque quando nós... Eu hoje estava a ler o texto do João Miguel Tavares no público, em que ele fazia a comparação de Marcelo e Marcelo, coisa que nós também já tínhamos aqui falado. E o que vai ser também interessante ver é que Marcelo Rebelo de Sousa está a assistir a tudo isto. E ele foi ator, quer no ator, no antigo regime não era ator, era mais... Foi ator e ele sabia que isto ia acontecer mais tarde ou mais tarde. Não, eu julgo que os dois quiseram dar uma ideia, quer ele, quer António Costa, que era possível que trazer para, no fundo, a democracia liberal, para a economia de mercado... Não acredito. Para a competitividade... Não, fizeram-no. Não acredito. Oh, Camilo, podes notar-se de acordo. A minha explicação é outra. Não acredito nisso. Eu acho que Marcelo sabia perfeitamente que isto ia correr mal. O problema é que, como a popularidade do PS era tão grande o primeiro-ministro, ele não quis correr o risco de ser trucidado ou pondo-se claramente ao primeiro-ministro. Já agora, Joaquim, qual é a sua versão? Vamos fazer um cenário simulado. Suponhamos que o PSD tinha um dirigente partidário com especial sentido de risco. Perante este problema do orçamento, se ele tivesse viabilizado o orçamento, rompia com a frente de esquerda parlamentar, reduzia a ridículo todas as propostas do PC e do Bloco de Esquerda para esse orçamento e ficava com o António Costa nas mãos. Porquê é que não conseguiu fazer isso? Justamente porque conhecem pouco da história do PSD. E, para recordar essa história, vamos voltar ao governo Mota Pinto, governo de iniciativa presidencial, que aparece depois de ter fracassado o outro governo de iniciativa presidencial, que era o Nobre da Costa. E não tenho dúvida que o Presidente da República, quando propõe o Nobre da Costa, tinha a garantia do Partido Socialista de que passaria. E, quando não passa, então, também o Presidente da República, nessa altura, ficou com a certeza do que era a natureza do Partido Socialista. Mas, dentro do PSD, desenvolve-se uma fratura intensa, a pretexto do governo de Mota Pinto, com o chá carneiro de um lado, e as opções inadiáveis, Magalhães Mota, Sousa Franco, do outro. Por exemplo, o Sousa Franco, ainda vai ter um papel importante no governo PS-CDS. Sim. Mas isso é mais tarde. Em 1975, o problema que se coloca é como é que se forma a maioria com o PS dividido, mas também com o PSD dividido. E é quando cai o governo de Mota Pinto, depois da segunda votação do Orçamento, porque na primeira tinha caído, a segunda votação do Orçamento, e uma declaração no Mota Pinto dizendo no Parlamento impedem a ação do governo e, portanto, demitem-me. Nessa altura, a questão que se coloca é vai-se fazer o quê? Eleições? Bom, para fazer eleições em 79, tinham de ser repetidas em 80, porque constitucionalmente estava determinado que tinha que haver eleições em 1980. No governo de Estão, sim. E, portanto, tinha de ser uma eleição intercalar. Sim. Não era fácil tomar essa decisão. Mas, quando o Conselho da Revolução aprova o nome Maria Lourdes Pintacílgo para nova primeiro-ministro do novo governo de iniciativa presidencial, o Presidente da República tem de apresentar essa decisão aos partidos. E, portanto, faz as rondas habituais, reúne com os partidos. Quando reúne com o CDS, o Adelina Mar da Costa diz vou propor, hoje à noite, ao doutor Sá Carneiro, a formação de uma aliança para eleições, a aliança democrática. Se ele não aceitar, vou propor as opções inadiáveis. Portanto, tínhamos ali um dirigente político completamente diferente do atual Rui Rio, isto é... Rui Rio dos Outros. Oh, Joaquim, deixa-me fazer uma pergunta. O Joaquim presenciou isso. Bom, isso é secundário. Isto não é... Não, não, é que isto é história. O que nós estamos a fazer aqui é história. Não, assistia isso. Estava nessa reunião. Que é para quem está a ver, e temos hoje 2.200 pessoas a ver, que é para as pessoas saberem que isto não é contato. Era aquele que tira as notas, não é? Bom, e portanto, não tenho dúvida do que é que foi a reação de surpresa, porque Sá Carneiro já tinha proposto, ainda em 1970... 74, a seguir às eleições, não, 1975, tinha proposto uma fórmula que se chamava de convergência democrática. E é nessa altura que obtém como resposta mas para que é que serve a convergência democrática se não é uma maioria parlamentar? Exatamente. E a seguir, o doutor Sá Carneiro tem a seguinte leitura da situação. O Presidente da República está em confronto com o doutor Mário Soares, primeiro-ministro. Não aceita a convergência democrática que eu lhe propus. Logo, há aqui um golpe peruano. Há um golpe militar em preparação. E é nesse contexto de que há um golpe peruano em preparação que a proposta do Adelina Mar da Costa muda as condições do jogo. E não só o Sá Carneiro aceitou, como a seguir tem em maioria absoluta nessas eleições. Em 1979. Ora, isto mostra como uma situação política que parecia estagnada, se não mesmo um pântano à lago Terres, afinal, tinha várias possibilidades lá dentro, porque até uma outra das possibilidades teria sido com as opções inadiáveis, o que permitia fazer um PRD à vanaleto. Jorge, tu querias intervir? Eu estava a ouvir aqui a lição de história do Joaquim e estava a lembrar-me que é importante esta memória histórica. É, 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 é fundamental. Porque o que é que se passou, entretanto, para os partidos políticos perderem esta noção de risco? O que se passou, entretanto, foi que os partidos políticos ficaram ligados à máquina do Estado e hoje são máquinas eleitorais e máquinas de... Consumidoras de dinheiro público. Não é só consumidoras de dinheiro público, máquinas que precisam do Estado para manter as suas mulheres. Não é só o dinheiro público, é o dinheiro europeu. Exatamente. Porque não é só agarrados ao Estado, é também agarrados às instituições europeias. E isto tem a ver depois com a questão das chamadas a listas para deputados e depois tudo o que está à volta da máquina do Estado. Os partidos, naquela altura, eram partidos, primeiro, liderados por gente muito jovem, que hoje, por exemplo, eu acho estranhíssimo como é que criticam o facto de o presidente do CDS ter a idade que tem. Já ninguém se lembra a idade que tinham quando eles estavam a fazer política. E, portanto, parece... O São Carneiro, o Mar da Costa... E o que é que aconteceu? O que aconteceu, entretanto, foi que o Estado, os partidos, a Assembleia, tudo ficou capturado por estas máquinas partidárias que fazem lutas fraticidas e lutas que não têm nada a ver com os interesses do país. E, portanto, quando nós assistimos... E é importante dizer isto porquê? Porque seria mais fácil para António Costa dizer uma coisa muito simples. Falhamos. Mas se ele disser que falhámos, está imediatamente a dizer todas as pessoas de que ele depende para ser líder do partido que tinha falhado. Então ele teria que ser afastado. Quem falha é afastado. Esta é a regra da democracia. Ora, nós não estamos a querer aceitar essa regra da democracia. E como é que os partidos fazem isto? Fazem isto através deste jogo perverso que é feito, no fundo, às escondidas dos eleitores. Não é por acaso que o PSD agora, de repente, já percebeu que é melhor deixarem discutir o problema interno e começarem os dois candidatos a dizer que temos de discutir o país. É verdade. Pronto. Mas o que está por trás da luta do PSD também é isso. Por trás da luta do PSD também é isso. O que está por trás da luta do... Mas é geral, dos dois partidos. É geral, dos vários partidos. Portanto, isto é comum. E o Joaquim, quando diz que é verdade que tinham esse arrojo, tinham essa vontade política da mudança, tinham o projeto, nós hoje temos dificuldade em perceber qual é o projeto do Partido Socialista sem a geringonça. Ah, nós temos que olhar para a direita, diz o Mano Alegre. Então o que é que está a querer dizer? Nós temos que nos manter no poder. É isso mesmo. Nós não há mais nada interessante... É a tábua de salvação para se agarrarem ao poder mais dois ou três anos. Pronto, essa tábua de salvação tem que ser retirada, na minha opinião, porque senão a democracia não aprende com o erro. Ou seja, a democracia, a vantagem da democracia é quem falha é afastado. Ponto, não tem problema nenhum. Até tem uma ideia diferente de qualquer um de nós possa pensar, mas é a regra do jogo. A regra do jogo é ser afastado. Agora, se eu digo condições políticas, condições eleitorais, condições parlamentares, para manter o status quo quase eternamente, então nós o que fazemos, o que estamos a fazer é o que está a acontecer em Portugal. É as franjas crescerem e a abstenção manter-se a níveis cada vez mais elevados. Portanto, nada disto. Há um espectador que faz aqui um comentário, que é o seguinte. E porquê é que vocês não se sigam a dizer como é que se resolve isto tudo? Então a gente tem falado muito nisso, Crema. E a minha resposta é muito simples. Como se resolve isto tudo? Em democracia, é o envolvimento das pessoas nas eleições. É o escrutínio. Não vale a pena. Nós podemos estar aqui a dizer o que quisermos da política portuguesa e dos políticos portugueses. No final do dia, quem toma a decisão, quem nos governa são os eleitores. Está bem, mas antes do final do dia, que é quando o eleitorado se pronuncia, isto é, quando se fazem as contas e se diz na televisão o eleitorado disse isto. Bom, antes desse fim do dia há um trabalho político importante, que é selecionar perante o eleitorado o que são as possibilidades políticas efetivas. Quando se diz que é preciso o reformismo, o reformismo de 75 e 76 não é igual, não é do mesmo tipo do reformismo de 2021, 2022. O reformismo agora tem um nome e que também é uma incógnita. Europa. Chama-se Europa. Claro. E tem de se perceber que essa Europa, que é uma vaca leiteira para alimentar esses Estados europeus, é ela própria um projeto com crises e incertezas. nós podemos estar na desenhança de uma surpresa terrível para os portugueses que é uma alteração da política monetária europeia. Exatamente. E quando isso acontecer, todos os nacionalismos, sejam de direita, sejam de esquerda, ficam reduzidos a pó. Talvez me deixe aqui, mas o problema é que nós temos neste momento, a nível topo de Portugal, duas pessoas, que é António Costa e Marcelo Belo Sousa, que juram que não vai haver mudança de juros até 2023. Não. Eles convidam dirigentes europeus para virem cá dizer isso. Mas a verdade é que qualquer analista de risco está obrigado a considerar cenários alternativos e ver quais são as consequências. Pois é. Nós, há um tema que eu gostava de relembrar às pessoas, porque hoje tenho essa memória refrescada pela conversa que tivemos com o Coronel Sousa e Castro, do papel que o Conselho da Revolução na época tinha. Nós hoje, repararmos, o nosso sistema político, a pergunta é como é que aquilo é escrutinado. E nós temos o Parlamento e temos o Presidente da República, depois temos o Conselho de Estado. Mas o Conselho de Estado demana um pouco do Parlamento e de algumas figuras que o próprio Presidente da República convida. Portanto, não é um órgão com legitimidade política. E uma das dificuldades que a nossa democracia neste momento está a revelar é que nós não temos nenhuma instituição intermédia que pudesse arbitrar estes conflitos que são naturais em democracia. obviamente que há umas que fazem com as tais câmaras altas e com câmaras baixas, com senados. Nós somos um país muito pequeno para ter duas câmaras. Não, mas a questão não é ter as duas câmaras. A questão é nós termos uma instituição dentro da nossa democracia que permitisse que este diálogo que é necessário para as mudanças, para as grandes reformas... que chama-se Presidência da República. O problema é que o titular desse cargo não está a funcionar. Mas o titular desse cargo tem um poder limitado e é quase que um poder eu diria mais de destrutivo que construtivo. Ele não pode obrigar a que os partidos se entendam. Mas pode fazer denúncias públicas? Pode condicionar. Pode condicionar, pode fazer tudo isso. E portanto, e nós temos que nos lembrar de uma coisa... Por favor, não advogues aqui mais cargos nem... Não, não é questão de divulgar. Nós temos que encontrar uma fórmula de mudar eu só queria em benefício do atual presidente relembrar que foi o professor Cavaco Silva que também deu o que aceitou a governação obviamente com o acordo escrito. A diferença do acordo sem acordo é enorme. E eu acho que o presidente aí foi eu diria quis ser mais inteligente como o Luque e o Luque mais rápido que a própria sombra. Quis ser mais inteligente que a própria sombra dele. Eu tenho uma impressão diferente. Acho que o presidente não quis chocar de frente com o Partido Socialista e não teve coragem de impor isso. Não sei qual é a leitura do Joaquim. Era a fruta da época. Diz-te bem. Pois está bem. Ele tinha de se diferenciar do Cavaco Silva. Isso era a diferenciação. E portanto a única fruta que havia era peço do encarnado. Joaquim não só isso eu acho que ele percebeu que Cavaco teve um problema quando quis começar a impor o acordo e não quis correr o mesmo risco de ter o mesmo conflito com a maioria que teve Cavaco. Pois, sobretudo não tinha a coragem que teve por exemplo o presidente Ianes quando também apelou aos acordos apelou às convergências e aos consensos e quando não teve fez governos de iniciativa presidencial. Pois é. É certo que nessa altura aí tem importância o Conselho da Revolução é que o governo de iniciativa presidencial tinha a aceitação do Conselho da Revolução e portanto havia um reforço de legitimação. Hoje sobretudo depois da propaganda que foi feita com a revisão constitucional de 82 finalmente somos numa democracia plena já não há militares nas instituições democráticas não o Conselho da Revolução foi absolutamente vital para que houvesse democracia pluralista em Portugal porque não teria havido nem 25 de novembro nem sequer teria havido durou demasiado tempo no tempo mas para que houvesse constituição até aí eu percebo depois disso é que não foi essencial que houvesse uma entidade que pudesse estabelecer o acordo MFA a partir do porcinho Ó Joaquim deixa-me fazer uma pergunta final para si para os olhos o que nós estamos a perceber nos últimos dias é que já temos um esquerdista do PS a admitir blocos centrais já temos um primeiro-ministro que pontapeou a direita todos os dias a admitir blocos centrais e em Belém também há uma pessoa a advogar blocos centrais isso quer dizer que nós estamos mesmo na iminência de ter um bloco central embora com matizes diferentes dos anteriores neste momento ainda temos que esperar pela resolução da conflitualidade dentro do PSD e enquanto isso não se clarificar é como no tempo do Mota Pinto enquanto isso não se clarificar não se pode saber o que é que se faz para a frente mas também dentro do PS há um candidato a líder de frente de esquerda é verdade portanto há sempre um José Sócrates escondido atrás de uma esquina e pode aparecer de um momento para o outro diz-se já é absurdo não há recursos para isso já não havia nos tempos de José Sócrates mas o que é que aconteceu nos tempos de José Sócrates teve o benefício do Santana Lopes e teve o patrocínio do presidente Sampaio e portanto esses são os verdadeiros criadores da criatura depois a criatura libertou-se dos criadores e acabou por entrar numa descontinuidade de repente sem que ele próprio perceba porque desapareceu numa 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 fratura do gelo quando estava a patinar Juqui não Jorge a mesma pergunta para ti nós temos Belém praticamente a mesma concepção de governo que tem neste momento Tónio Costa e Manel Leque Eu digo que o país tem que penalizar aqueles que falharam que no caso o PS a geringonça eu também acho mas não pode excluí-los do país que nós temos que construir e a dificuldade do PSD vai ser fazer no fundo essa pacificação com o PS moderado porque nós não podemos dar como prémio ao PS a ideia que aquilo que fez ao país estava certo quando nós todos estamos a verificar que o que estava basicamente era ocultar uma parte do passado errado que tínhamos tido e ao mesmo tempo manter o poder para manter as clientelas partidárias e interesses corporativos associados e portanto nós não devemos fazer isso agora não é não devemos tirar como consequência que essas pessoas têm que ser excluídas daquilo que nós precisamos de fazer e portanto a dificuldade na política portuguesa nos próximos tempos vai ser essa porque nem o PSD quer ser de alguma forma uma muleta do PS mas a pergunta é é indiferente porque qualquer o quer seja o PS quer seja o PSD o programa reformista que apresentarem é esse que nós temos que sufragar e portanto esse sufragar desse programa só faz sentido se não existir programa porque o que nós estamos neste momento a fazer na democracia portuguesa é discutir nomes e pessoas e personalidades e caráter nós não estamos neste momento a discutir aquilo que entraça ao país e porque é que isso está a ser feito Jorge mas não achas que é importante que as pessoas saibam distinguir de quem é o projeto A ou o projeto B ou seja os nomes são importantes não não é mais importante discutir o que é que as instituições partidárias têm a oferecer ao país e elas têm que escolher as pessoas que podem protagonizar protagonizar essa essa no fundo essas mudanças agora nós não podemos pôr o carro à frente dos bois em que parece que o que está em cima da mesa são apenas estilos personalidades e caráter não é isso que o país precisa neste momento quando a Lagarde vem a Portugal com todo o respeito ela nem quer saber quem é que está no governo e na oposição a única coisa que sabe é o que é que vocês como país do que eu olho do que eu observo o que é que pode acontecer e o que é que vocês querem fazer e é isso que a Europa quer para fechar dois minutos só queria só recordar que na noite do 25 de novembro o major Melentunes declara na televisão que o partido comunista é indispensável para a existência da democracia ora isto significava apenas que o partido comunista não pode ser isolado na atitude na situação vítima das circunstâncias ou desviado pelos extremismos escredistas o partido comunista tem de estar dentro das instituições democráticas ora isto é válido para essa circunstância em concreto como é válido para as noites de qualquer eleição mesmo os que perdem fazem parte da democracia e servem de exemplo para explicar as razões do fracasso e por isso é que António Costa vai ser muito mais útil do que foi José Sócrates porque José Sócrates ninguém pode falar mas o António Costa vai-se poder falar explicar porque é que ele foi iludido e porque é que ele produziu as ilusões do fim porque com a ideia de que estava a garantir a estabilidade meteu-nos na estagnação exatamente bom você sabe que nós estamos neste momento com 2.300 pessoas em direto deve ser pela utilidade e pela qualidade da lição de história que nós estamos aqui a fazer associada a análise chegamos ao final do programa de hoje quero lembrar-lhe que este canal tem uma parceria com a Prozis isto só me responsabiliza a minha atenção e este programa tem ainda a ajuda à produção do grupo sem desalidade já sabe que o Think Tank vai para o ar todas as terças-feiras às 18 horas a menos que haja comunicação em contrário e que nós voltaremos a ver-nos na próxima semana quero agradecer ao Jorge e ao Joaquim e dizer-lhe que na próxima semana esperaremos por si não sem antes lembrar que aquilo que lhe peço sempre no final é colocar um gosto de fazer partilha nas redes sociais e também sabe porquê aquilo que houve aqui não houve mais chique quanto a nós amanhã de manhã às 8 em direto aqui no mesmo canal muito obrigado e aí e aí e aí Obrigado.